Um amigo fiel. Qual o momento certo para ajudarmos o nosso próximo? Na necessidade extrema? Na fome? Na verdadeira decadência? Ou na fartura e na abundância? Muitos neste mundo só ajudam com condições impostas. Ora por fins políticos. Ora por publicidade de uma carreira. Alguns para simplesmente se sentirem maiores que os nossos pequenos irmãos. É que todos esses feitos colocados principalmente em redes sociais dão ibope. Mas e os amigos de verdade? Será mesmo que eles devem pensar no próximo somente na necessidade? Há muitos e muitos amigos anônimos que desejam realmente que o seu próximo também prospere junto a ele. Havia um homem que amontoara a sabedoria além de toda a sua riqueza. Ele auxiliava diversas famílias a se manterem com a dignidade. Mas sentindo-se envelhecer, ele chamou então o seu filho para instruí-lo a seguir a mesma estrada de bênçãos. Para começar, aquele homem pediu para que o filho fosse até o lar de um amigo de muitos e muitos anos, a quem já destinava uma quantia mensal. O jovem montou então em seu cavalo e viajou alguns quilômetros até que encontrou a casa indicada. Ele esperava um casebre em ruínas, mas o que viu foi uma casa modesta e muito confortável. Flores alegravam o jardim e perfumava aquele ambiente. O amigo do seu pai o recebeu com muita alegria. Depois de uma inteligente palestra, ele então lhe serviu um café gostoso. Apresentou-lhe os filhos que se envolviam num elo de saúde e muito contentamento. Reparando aquela fartura, o jovem regressou então para o seu lar, sem lhes entregar o dinheiro. Ora, para que este dinheiro, pai? Aquele homem não era um pedinte e muito menos parecia necessitar de algo. O pai, contudo, depois de ouvir com calma, retirou mais uma grande quantia de dinheiro do cofre, dobrou cuidadosamente e dando ao filho, então disse, Você fez muito bem, filho. Fez muito bem em retornar sem lhe entregar nada. Eu não sabia que o meu amigo estava com tantos compromissos. Volte lá na residência e dê a ele esse valor em meu nome. Diga-lhe que de agora em diante é isso que destinarei a ele todos os meses. A sua nova situação precisam de recursos duplicados. Mas o filho relutou. Aquela pessoa não está em posição miserável, pai. O lar daquela família tinha tanto conforto quanto a nossa. Alegro-me muito em saber, filho, disse o pai. Pois quem socorre um amigo apenas nos dias de infortúnio pode exercer a piedade que apenas humilha em vez do amor que sacrifica. Quem espera somente os dias de sofrimento para prestar favor poderá eventualmente encontrar apenas silêncio ou até mesmo morte perdendo a oportunidade de ser útil a um amigo. Não devemos esperar que o nosso irmão de jornada se converta em um mendigo para somente então socorrê-lo. Isto representaria crueldade e dureza da nossa parte. Todos podem consolar a miséria e partilhar aflições. Mas raros aprendem a dividir a sua alegria com os amigos multiplicando a eles sem egoísmo e muito menos inveja no coração. e o verdadeiro amigo sabe fazer tudo isso, filho. Volte lá e dê a ele o dinheiro e atente-se ao meu conselho. Nunca desejei ajudar um amigo somente nas horas necessitadas mas sim criar junto a eles um companheirismo para sempre. Entendendo aquela preciosa lição o filho pegou então o dinheiro e cumpriu tudo aquilo que havia determinado o seu velho pai. O verdadeiro amigo é aquele que sabe se alegrar com todas as conquistas aquele que ampara na hora da dor e também da luta mas também que sabe sorrir e compartilhar suas alegrias. O amigo se faz presente nas datas significantes e deixa pelo menos um abraço como doação de si próprio ao outro amigo. Incentiva sempre sabe calar e também falar no momento oportuno. ele pode estar muito muito distante mas a sua presença está sempre perto pois o verdadeiro amigo é uma benção dos céus a todos neste mundo. amém. Amém.